Eu vou falar agora com o secretário de serviços municipais da cidade de Matão, o Mineiro. Mineiro, eu gostaria de saber em relação a roçagem, é nítido que já está sendo feito, o trabalho já começou na cidade, eu gostaria de saber qual é a programação, o que já foi feito, quantas equipes estão trabalhando, se existe uma força tarefa também, pela quantidade de lugares que estão necessitando de roçagem no momento. Então, nós começamos com duas equipes, começamos pela Padre Nelson, fizemos já a Padre Nelson, saímos até lá na Avenida Baldan, pegamos assim ali a frota, fizemos tudo ali em torno do Parque Ecológico, a Praça Alfredo de Parva Garcia, e hoje a gente dividiu as equipes, uma equipe está roçando os postos de saúde, onde tem o posto de saúde, tem um e-mail ou uma escola, a gente já vai roçar junto, para aproveitar que está no bairro, e tem uma equipe que está roçando ali a Bibi Gabriel, chegando até na Avenida Araraquara, depois ele vai pegar a Daniel Antônio de Brito, e depois fazer a Alberto Bernasso e Bartolo Bial, para fazer o contorno ali das avenidas menorzinhas. Então, depois a gente vai, uma equipe vai para a praça e outra equipe fica nas avenidas. Essa vai ser mais ou menos a programação que a gente vai ter. A gente, a decisão do prefeito Adalto é que a gente fica nas pequenas avenidas e também cuidando dos prédios públicos. Então, é o que a gente começou a fazer hoje, cuidar dos postos de saúde, um pouco também por causa da vacinação, e depois sair roçando as creches, as e-mails e por aí. Depois, no mês de fevereiro, aí a gente vai ver com o prefeito Adalto se a gente pode aumentar a equipe. A gente aumenta a equipe e aumenta dinheiro. Então, essa tem que ser uma decisão do prefeito, se ele dizer para mim, você pode pôr quatro equipes, eu vou pedir para a empresa pôr quatro equipes. Vou falar, não, eu preciso ficar com as duas equipes por enquanto, então a gente vai permanecer com as duas, mas com um cronograma e programado a roçagem. Então, depois dessas avenidas, vamos dizer assim, se o prefeito, de repente, não aprovar a contratação, né, dessa equipe, de mais uma equipe para dar suporte. Aí, por enquanto, vão ser feitos nas avenidas, como já tem sido feito, e depois vão chegar nos bairros. Vamos chegar nos bairros. Terminando o anel viário da cidade, a gente vai para as ruas e terreno perto dos bairros, o que tiver para roçar nos bairros. Tem uma roçagem que a gente faz nos bairros, que são alguns terrenos da prefeitura, que a gente não roça com a equipe, a gente roça com o trator da prefeitura. Então, como os tratores estão todos quebrados, tanto da prefeitura como da casa da agricultura, no começo de fevereiro a gente vai começar a consertar esses tratores devagar, para a gente já soltar para roçar os terrenos da prefeitura. Aí a gente vai ter as equipes terceirizadas roçando e também o trator da prefeitura. Outra questão também está relacionada aos buracos na cidade. São muitos buracos, como dá para perceber, carro quebrando, existe um risco muito grande de acidente. Existe uma previsão também para a operação tapa-buracos na cidade de Matão, Mineiro? Eu comecei ontem com a equipe tapa-buraco. Quando eu cheguei na prefeitura no dia 4 de janeiro, eu não tinha massa, eu não tinha emulsão, eu não tinha nada comprado de asfalto, eu não tinha nada comprado de asfalto. O que eu fiz? Eu comprei asfalto frio, que ele vem em saco de 25 quilos, e eu ganhei raspa da Triângulo do Sol. A raspa é aquela fresa que sai da rodovia, quando fresa a rodovia para fazer conserto. Eu ganhei aquilo da Triângulo do Sol, então eu estou usando os dois materiais. Estou usando a raspa que saiu e estou usando o asfalto frio que eu comprei. Então eu já fiz a Senhorinha Frota, já fiz a Aníba Ribeiro, e vou começar a fazer agora a Senhorinha Frota e entrando ali na Elias Raimundo de Brito. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o anel viário da cidade, e as ruas que têm mais movimento, e eu vou atacar. Eu já estou começando a fazer o processo para comprar asfalto quente. Assim que eu comprar asfalto quente, eu trabalho com o asfalto frio de manhã, e depois do almoço eu trabalho com o asfalto quente. Depois, qual é a decisão depois do prefeito Adalto? É que a gente trabalhe com a equipe da prefeitura e uma equipe terceirizada. Mas isso talvez a hora que vai terminando mais a chuva, que aí a gente consegue trazer uma equipe terceirizada para ficar com a equipe da prefeitura e uma equipe terceirizada. Então podemos dizer que a partir do mês de fevereiro, esse trabalho vai começar a ser intensificado na cidade. Exatamente. A partir do mês de fevereiro, talvez mais para o fim de fevereiro, eu vou trabalhar de manhã com o asfalto frio e à tarde com o asfalto quente. Então eu vou pegando os buracos menores e depois, à tarde, eu vou pegando o buraco maior com mais intensidade. Outro assunto também está relacionado às chuvas, que agora nessa época chove bastante, e eu queria saber a questão dos bueiros. Se eles estão tendo uma atenção especial, porque eles sujam, a gente sabe que acabam alagando, trazendo muitos problemas para os moradores. Existe também previsão para a limpeza desses bueiros? Segundo a informação que eu tenho, essa manutenção não foi dada desde quando começou a pandemia. A pandemia começou em março, então a gente está falando de 10 meses sem manutenção. No dia 4 de janeiro, eu cheguei e já montei uma equipe, e essa equipe está dando manutenção em toda a cidade. Como é que eu faço a manutenção das bocas de lobo, que a gente fala boca de lobo, bueiro? Chega pedido na prefeitura, as meninas anotam no meu departamento e eu passo para o meu encarregado, e ele vai fazendo a manutenção. Aí vai dando manutenção também naquilo que ele vai achando já no caminho. Então, por exemplo, no bosque tem uma rua que tem uma boca de lobo com problema. Ele chega lá, tem o endereço daquela boca de lobo, ele chega, dá manutenção naquela, tem mais duas, três, ele já faz aquela manutenção. Então, além do povo ajudar a gente, ele ajuda também a gente a perceber aonde está o problema. Então, tudo que chega de pedido, a gente vai executando. Então, esse cronograma, no caso de limpeza dos bueiros, ele é a partir das ligações do pedido da população? Ele vem muito mais das ligações da população, e nessa ligação a gente acaba descobrindo mais bueiro que está entupido naquela própria rua. Porque talvez o morador fale do bueiro da porta da casa dele, mas ele não fala do outro que tem para baixo da casa dele. Então, a gente chega, a gente já faz aquela manutenção, tanto naquele que tinha a solicitação, como aquele que a gente detectou que precisava da limpeza. E para finalizar, mineiro, eu queria saber em relação ao dessacionamento do rio, ou seja, para quem está nos ouvindo, a limpeza do rio. A gente percebe que tem bastante lodo, bastante terra, que às vezes acaba tendo problema, e com a chuva tudo isso piora. Acaba até causando alagamentos quando vem essa chuva forte. Existe também previsão para a limpeza do rio? Então, a gente tem conversado com o prefeito Adalto, a gente precisa depois programar isso. Não sei se a gente faz isso aí no período da chuva, mesmo a parte do canal do rio, que é do concreto, a gente tinha uma máquina na prefeitura que fazia isso, mas essa máquina foi vendida no leilão. E a gente agora precisa programar para a gente ter uma outra máquina que a gente faça a limpeza do canal, mas que não destrua a caçada e nem o asfalto que a gente fez quando fez o canal. A programação do canal a gente pode fazer qualquer tempo, pode ser o tempo chuvoso, pode ser o tempo que dá seca, não tem problema. Da prefeitura até chegar na trolese, a gente tem que programar no tempo da seca. E eu espero que a gente possa ter tempo e ter dinheiro para a gente fazer isso ainda esse ano. Mas a parte do canal nós vamos fazer esse ano. Tá certo, muito obrigado. Alex, é com você no estúdio. Microfone aberto, raça!